Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho, um car race estilo minigame. Aqui a gente deixou nosso cenário, os carrinhos todos sendo exibidos, menos o que a gente controla. E a gente vai fazer ele agora. Primeiro vamos vir aqui em cima, pegar as posições dele na foto. Pra poder a gente exibir. Eu vou criar mais uma variável aqui, chamar aqui de carPlayer. Então é o nosso player. Vou colocar seis posições aqui, x, y, w, x, w, y, altura e a largura do nosso objeto. Belezinha? Eu peguei essas posições aqui na imagem. Vou mostrar como é que está aqui, né? Nossos carrinhos. Os carrinhos que a gente vai controlar vão ser esses três aqui. Então eu vou pegar esse primeiro aqui como base. A posição w, x é aqui. A posição w, y é aqui em cima, né? Onde ele começa. E a altura e a largura é esse quadrado aqui. Onde a gente guarda o nosso carrinho. Eu deixei esse espaço grande aqui. Porque eu vou utilizar o mesmo carrinho aqui. E esse está inclinado. Ele fica um pouquinho maior, né? Beleza? Ele ocupa mais espaço. E eu quero que todos tenham o mesmo tamanho. Belezinha? Nosso box. Já, já, já. Temos aí as posições. Agora a gente vai exibir. Utilizar o win. Fora do last four, né? Se caso o game for verdadeiro, o carrinho vai aparecer. Senão ele fica oculto. Winbleach. A imagem do carrinho. As posições. Que a gente pegou ali. Que é o carplay zero, o carplay um. O dois, que é x, y. Aqui fecha, né? Aqui é uma túpia. Aqui abre, que é outra túpia de quatro itens. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Quatro, cinco. Opa, tem alguma coisa errada. Acho que eu pulei um. Ah, pulei o dois, né? Um, dois, três, quatro e cinco. Beleza? O game é falso. Não vai aparecer. Então eu vou lá em cima e vou passar ele pra verdadeiro. Ok? True. Jóia. Agora vai aparecer o nosso carrinho. É isso aí. Ele tá bem no cantinho, né? Apenas um pixel. Vou adicionar mais 90. E depois a gente vai estar adicionando ele com um controle. Posição x, mais 90. Belezinha? Tá na primeira posição. Então cada vez que eu aumentar a posição x, eu vou estar multiplicando por 200. Dessa forma eu vou mover o carrinho de 200 em 200 pixels, né? E ajustando ali com 90. Como ele é o número 1, é 1 vezes 200, é 200. Então ele vai pro meio. Beleza? Tá no meio. Quando eu mover o controle vai pro 0. 0 vezes 200 é 0. Então ele vai ficar do outro lado. Quando eu adicionar vai ser 400 e ele vai pro outro lado. Belezinha? Bem simples. Então a gente vai criar isso aqui no controle. Se caso eu pressionar a tecla left ou right. No caso aqui left é pra esquerda, né? E o carrinho, posição x dele for maior que 0. Senão ele vai gerar números negativos. E também se eu posso pressionar. Se o preço for verdadeiro. Aqui ele vai estar voltando, né? Vai voltar 1. Beleza? Fazer o mesmo por right. Se caso eu pressionar a tecla right. E o carrinho for menor que 2. Então eu posso ir pra frente. O preço também tem que ser verdadeiro. Aí eu vou estar adicionando 1, né? Então vai ser 0, 1 ou 2. Que é no lado esquerdo, no lado direito ou no meio. Jóia! Agora a nossa travinha. Se caso eu estiver pressionando right ou left. Quer dizer que eu não posso pressionar mais. Então eu vou passar o preço pra falso. Eu não posso pressionar. Ok? E eu vou passar esse preço pra verdadeiro lá no while. Ele só vai virar falso quando eu estiver pressionando. Ok? Vamos testar pra ver. Tá aí o nosso carrinho. Se movimentando. Com o controle. Belezinha? Tá indo bem rápido porque eu ainda não fiz os intervalos, né? Os timers e tudo mais. Vou criar aqui a função de tick. Que são os timers. O carrinho ele vai se movimentar em passos. Como nos minigames. Aqui eu vou estar linkando as variáveis globais que estão lá em cima. Timer, clock, pontos, game. Depois eu vou ver. Algumas não vai estar aí. Beleza. Como vai ser? Eu vou estar aumentando o nosso timer de 1 em 1. Então o timer mais igual a 1. Ele vai contar até 70. Chegou em 70. O tempo que o pessoal ajustar aí. Ele volta a ser 0. Então ele vai contar 70. Volta a ser 0. Volta a 70. Volta a ser 0. Toda vez que ele fizer isso. Ele chegar no 0. Ele vai adicionar um ponto pra gente. E também vai controlar os eventos aí. Se o game for verdadeiro. O jogo está valendo pontos mais igual a 1. Ok? Vamos utilizar o timer para controlar isso. Aqui eu vou chamar a função ticks. Dentro do while. O tempo todo. O clock aqui não vai nem precisar. E vamos continuar. Belezinha. Agora eu vou chamar as imagens das nossas grades. Para estar animando a nossa pista. Grades igual a pg.image.lud Vai pegar o endereço das nossas grades. Nossa imagem. Olha que bacana. Só de deixar o ponteiro aqui. Já mostra a imagem que está no endereço. Aqui o carrinho. E o fundo. Bacana, né? Para a gente confirmar que o endereço está certo. Bom, eu vou criar mais uns vetores aqui. Para as nossas grades. Vai ser a grade L. E a grade R. Beleza? Vou transformar isso em matriz. Grade L.eppin. A mesma quantidade. Vai ser 4 por 6. Grade R também. 4 por 6. Bacana. Agora a gente vai fazer a sessão das nossas grades. Tem que pegar a posição delas ali na foto também. São 4 imagens para o L e 4 objetos aqui para o R. Beleza? Na esquerda e na direita. Beleza? Está colado aqui. E para a gente poder exibir. Vou pegar aqui o Bleach. O enho.Bleach. A nossa grade. E as posições dela ali. Igual a gente fez com o carrinho. Beleza? Só que aqui não tem o meio. É só esquerda e direita. A L e a R. Vamos testar para ver. Joia, joia. Está ali. As grades. À esquerda e na direita. Bacaninha. O pessoal desenha do jeito que achar mais legal. Apesar que esse jogo é bem simplesinho mesmo. Bacana. Bom, agora a gente vai dar movimento para tudo, né? Então, eu vou fazer um sorteio para dizer o que vai aparecer e o que não vai. Utilizando aqui a grade L. Vou criar um vetorzinho de 4 posições. Porque são 4 grades, né? Mesma coisa aqui para o R. Beleza. Aqui é um vetor mesmo, né? Não é matriz, não. Eu vou criar uma função para a gente fazer isso. Para deixar bem organizadinho. Aqui eu vou gerar o nosso for. A gente vai contar até o número de grades, que são 4. Por exemplo. Se eu começar do 3. E contar no nosso for. Ele vai contar que o i vai ser 0, 1, 2. Beleza? Ele está contando. E se eu quiser fazer a contagem invertida, ao contrário? Python, né? Se eu quiser 3, 2, 1 e 0. No Python aqui é bem simples fazer isso. A gente coloca... O primeiro parâmetro é de onde a gente vai começar. Vamos começar pelo 3. O segundo parâmetro é até onde a gente vai contar. Ele vai contar até o 0. E o último parâmetro vão ser os passos. Se eu colocar o 1, vai ser para frente. Se eu colocar o menos 1, ele vai estar contando ao contrário. Ele vai estar tirando, né? 3, 2, 1 e 0. Beleza? É assim que funciona a contagem invertida no Python. Posso colocar vezes 2, vezes 3, tanto que eu quiser ali no for. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu vou verificar se a grade está sendo exibida, que é o 1, né? E vou passar a posição anterior dessa grade para a última. Depois ele vai contar 2, vai passar para a seguinte. Vai contar 1, vai passar para a seguinte. E 0 para a seguinte, e assim por diante. Belezinha? Dessa forma, a gente vai fazer o seguinte. Se eu mostrar aqui na imagem, o que vai acontecer? Eu vou fazer um sorteio para verificar se a primeira grade vai aparecer ou não. Depois eu vou pegar a penúltima. E vou passar para a última. Vou pegar a antepenúltima. Passar para a penúltima. Depois eu vou pegar a primeira, que agora tem grade. E vou passar para a próxima. Dessa forma, as grades vão estar sendo empurradas. Enquanto o nosso programa vai ficar contando o tique, né? Cada 70 interações. Essa velocidade aí é controlável. Aliás, a gente vai utilizar para fazer dificuldade. Dessa forma, todas as grades vão estar se movimentando. E vai ficar... Dá a impressão de que o carrinho está em movimento. Mais ou menos, né? Isso aqui não funciona muito bem, não. Mas é o que tinha na época. Beleza? Vai fazer o mesmo para a grade da direita e da esquerda. E a gente vai ter o nosso sisteminha aí. Beleza? Vou fazer o mesmo para os carros também. Mais para frente. Bom, depois que eu passar todos os dados do carrinho, eu vou fazer um sorteio para dizer se a primeira grade vai aparecer ou não. Beleza? Então, vai ser a grade L sorte na primeira. Ela vai ser igual ao random int 0 ou 1. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso, né? Ou vai aparecer ou não vai. Então, é 0 ou 1. Beleza? E vai fazer o sorteio só para a primeira. Bom, agora aqui na hora de exibir, ele só vai exibir se caso for 1, né? Se grade SORT todas as 4 forem verdadeiras, a gente vai exibir as nossas grades. Caso não, elas ficam escondidas. Eu vou deixar um sorteio para as duas grades, tanto esquerda quanto direita. Elas vão vir juntas, né? Eu preciso chamar a nossa funçãozinha de SORT, toda vez que o timer contar até 70. E é isso aí. Vamos fazer um teste para ver. Joia, joia. Funcionando aí o nosso sisteminha. Nossas grades se movimentando aí. Bacana. Dando uma impressão aí de movimento. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer o mesmo para os carros. Eu não vou usar SORT para grade R. Já vou colocar os carros direto. Então, o sistema vai ser o mesmo. Até aqui, né? Vou copiar aqui no laço FOR. Opa, o que está errado aqui? Ah, eu coloquei CAR R, né? É CAR L. Joinha. Aqui eu tenho que sortear também o carrinho. O primeiro. E aqui eu vou verificar se ele é verdadeiro para poder exibir ou não. Belezinha? Se CAR L SORT for verdadeiro, eu vou exibir somente o CAR L. Aqui tem que ser tudo separado, né? Senão vai ficar estranho. Vamos testar para eu ver. Joinha, ó. O nosso carrinho L está vindo ali de forma sorteada, ok? Bacana. Agora a gente vai fazer o mesmo para os demais. Para o R, para o CENTER. Só copiar tudo aqui. Trocar o L por R. O L por C. Criar aqui o sorteio para os dois também. E colocar a condição. Se caso eles forem verdadeiros, exibe. Senão fica escondido. Joia, joia, né? Aqui eu esqueci. É C e R. Vamos testar para ver. Joinha. Todos funcionando aí. Todos sendo sorteados. É praticamente o jogo. Bacana. Só que ele está mostrando três carros, né? E assim não dá. Não tem como passar. Vou ter que colocar uma condição para limitar isso. Bacana? Três carrinhos não tem por onde passar. Então, eu vou fazer o seguinte. Se caso o sorteio escolher os três de uma vez. Vou verificar se o car 0 L é verdadeiro. Se o car R for verdadeiro. E se o car C for verdadeiro. Quer dizer que os três primeiros são verdadeiros. Eu não posso passar. Então, eu vou ter que passar pelo menos um deles para falso. Vou escolher o L aqui. Passar ele para zero. Beleza? E eu também vou fazer essa correção para quando não vier nenhum. Sempre tem que ter um carro, né? Senão fica vazio a tela. Se caso eles not inverte tudo, né? Se eles não forem verdadeiros nem o L nem o R nem o C então eu vou passar o R para verdadeiro. Belezinha? Agora não está mais aparecendo três carros, né? Tem sempre que deixar uma chance para a gente poder passar. Bacana! Ah, o controle não está funcionando direito. Eu já sei o que que é. Aqui dentro do LASFOR eu tenho que colocar tudo dentro do LASFOR. um espacinho para lá. Só isso. Agora o controle vai funcionar normal. Um passo por vez, né? Direita meio esquerda. Bacaninha? Agora está jóia. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. A gente vai continuar ainda. Falta muita coisa. Falta fazer as colisões, colocar sons. e a gente vai fazer isso no próximo tutorial. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.